Há 34 anos, ele exerce a medicina. E hoje, vamos conversar, saber um pouco da vida desse tão conhecido Dr. Jackson Alberto de Pinho Tavares. Dr. Jackson, conte-nos um pouco sobre a época da adolescência, a sua época de estudo, sobre a ditadura. Fale um pouco da sua vida para nós. Eu nasci em Sabinópolis, há muitos anos atrás, há exatos 60 anos. E cresci lá e passei a minha adolescência fora de lá, estudando. Estudei em Diamantina e depois fui para Belo Horizonte, onde fiz o curso de medicina. E naquela época, que eu era jovem, o nosso país era governado por uma ditadura militar. E eu, sempre muito inconformado com a situação vingente, eu me ingressei na luta contra a ditadura. Participei de grupos de esquerda e depois participei da fundação do PT. Eu ajudei a criar o PT aqui no nosso país. E continuei, aí formei e vim para Itabira. Eu formei em junho e em julho já vim trabalhar em Itabira no pronto-socorro. Fiquei dois anos aqui trabalhando e morando, minha família morando lá, porque eu fazia residência em cirurgia geral. Depois que eu terminei a residência, eu mudei para Itabira. Então, tem 33 anos que eu moro em Itabira. Já me sinto, assim, um itabirano. Tenho dois filhos que nasceram aqui. E aqui na nossa casa, nossa família, são quatro pessoas. São três de Itabira e um de Sabinópolis. Então, Itabira é a hegemonia maioria aqui. Eu tomei gosto pela política nesse período de estudante, no período de luta contra a ditadura militar. E vim para cá, continuei militando aqui, já fundei, ajudei a fundar o Sindicato de Servidores Públicos Municipais, fui o primeiro presidente do sindicato e participei do PT. E pela terceira eleição, que fui candidato, eu fui eleito prefeito de Itabira, no ano de 1996, e governei até 2000. Itabira é uma cidade que tem uma particularidade. Ela depende muito da Vale do Rio Doce. Então, ela tem uma concentração de recursos provenientes dos impostos do minério de ferro. Então, quando há uma crise mundial, quando há uma crise nacional, e quando há uma crise de minério de ferro, Itabira é muito penalizada. Então, naquele ano que eu fui eleito, tinha uma crise econômica. Além disso, houve a mudança de dinâmica de cobrança de impostos. Era o IUM, IUM, Imposto Único Sobre Minerais. E passou a ser cobrado o ICMS. E, além disso, ainda houve a nefasta lei Robin Hood, do governador Eduardo Azeredo, que tirou mais recursos de Itabira. Então, o maior problema que eu tive no meu governo foram recursos escassos. Itabira estava acostumada com uma vida de rico, com muitos recursos. Só para você ter uma ideia, o último governo do prefeito que me antecedeu, que foi o Lee, teve 68 milhões. E o meu primeiro ano de governo teve 48 milhões de reais de orçamento. Então, eram 20 milhões a menos de um ano para o outro. Então, nós tivemos que apertar o cinto, fazer cortes, evitar gastos. É uma situação semelhante a essa que está acontecendo hoje. E, na sequência, nós fizemos alguns esforços para diversificar a economia de Itabira. Nós começamos com os caminhos dromundianos, com o turismo. Nós começamos com o turismo rural, o Museu do Tropeiro, aquelas coisas, as riquezas naturais de Carme Poema. E também fizemos uma reforma no Código Tributário. E incentivamos alguns tipos de atividades econômicas que não existiam aqui. Isso nos permitiu ter alguma folga de recursos nos anos seguintes. Mas, mesmo assim, o meu governo foi um governo com pouco dinheiro. A maior dificuldade que eu tive foi essa, foi a dificuldade orçamentária do nosso município. Jackson, você falou das dificuldades que o país passa neste momento. E eu te pergunto, como você vê a situação hoje para Itabira diante de um governador como Pimentel, Alexandre Banana, na Secretaria Regional de Saúde? Nós teremos ganhos? Eu penso que sim. Até porque o presidente da República é do PT, o governador do Estado é do PT, e o doutor Damont, que é o prefeito da nossa cidade, ele apoiou um deputado federal do PT, o Reginaldo Lopes, que é o deputado federal majoritário aqui. Então, eu sinto que o doutor Damont tem trânsito facilitado com o governo do Estado e com o governo federal. Nós, também, da nossa parte, estamos procurando otimizar e fazer essa ponte entre Itabira e o governo do Estado. O governo federal é mais distante, o governo do Estado é mais próximo, mais presente, e tem alguns interesses maiores aqui em Itabira do que o governo federal. Nós, esse ano, estamos... O governo está começando agora, nós estamos aguardando um pouco para o governo, o governador, arrumar a casa, e depois nós vamos fazer algumas visitas e vamos ver o que podemos fazer para auxiliar Itabira. Nosso compromisso é com Itabira. Então, o doutor Jackson continua ativo na política. Eu faço parte do diretório do PT, sou membro da executiva do PT. Não estou ativo na linha de frente da política, estou nos bastidores, discutindo, orientando meus companheiros. Eu estive afastado do diretório do PT há algum tempo, mas eu voltei em função de algumas dificuldades que nós tivemos, que já superamos, e nós estamos procurando isso, procurando uma fórmula de auxiliar Itabira. independente de quem seja o prefeito. Nós temos até alegria de ter um prefeito que não é do nosso partido, mas é uma pessoa que tem simpatia por nós, nós temos simpatia por ele, ele tem um governo popular, um governo progressista, como o nosso foi. Então, nós queremos ajudar. Ajudar o governo municipal e ajudar Itabira no que a gente puder fazer com relação ao governo estadual. A vida política, ela te trouxe ganhos? Me trouxe experiência, muita experiência. Ganhos nesse sentido. De experiência, de conhecimento, de conhecer pessoas, de participar de atividades. Ganhos econômicos, não. Eu continuo com o mesmo patrimônio que eu tinha antes. Aliás, para te dizer a verdade, eu ganhava mais dinheiro como médico do que ganhava como prefeito. Então, nesse sentido, não houve nenhum ganho físico, nenhum ganho econômico. Mas houve muito ganho, sim, de amizades que eu construí, de experiência que eu tive, de poder, inclusive, experimentar o exercício da política, do poder, que é uma coisa que eu vinha lutando desde jovem, desde a época do movimento estudantil. E, para encerrar o nosso café da tarde, o Jackson, doutor. Eu sou médico há 34 anos. Formei em 1981. Agora, em junho, estive trabalhando aqui, como cirurgião, como médico, esses anos todos, exceto os quatro anos que fui prefeito. Depois que eu saí da prefeitura, eu fiz um concurso no INSS, virei perito, e já aposentei na perícia, porque eu levei meu tempo de prefeitura para lá, averbei, então, com isso, eu tive a possibilidade de aposentar. Aposentei e continuo trabalhando. Trabalhando como médico, como cirurgião, e agora fazendo mais o que eu gosto. Eu estou, assim, muito feliz, numa fase da vida, assim, muito tranquila, pelo fato de não ser prefeito, de não ser político de linha de frente. Então, não tenho mais aquelas dificuldades políticas que os políticos enfrentam. E, no trabalho, estou trabalhando com o que eu gosto, que é cirurgia, medicina, contato com as pessoas, poder auxiliar as pessoas. Então, isso me faz sentir muito bem. Eu estou numa fase da vida, assim, muito boa. Me sentindo leve, me sentindo, assim, muito tranquilo.